Tarine tem 17 anos e quase dois deles como aprendiz na Caixa Econômica Federal. Nesse tempo, ela garante que ganhou experiência que vai além da profissional. Você aprende a ter respeito pelo outro, a convivência, você... em quesito financeiro, né, de você saber o que você vai gastar, tem uma maturidade sobre isso, né. A Caixa tem hoje em todo o país 3.800 jovens entre 14 e 24 anos em treinamento, conforme pede a lei do jovem aprendiz. A instituição reconhece as vantagens de contratar esses funcionários. Esse público traz para a Caixa ideias inovadoras, soluções criativas, faz um contraste com o público de empregado Caixa. E esse contraste, ele é muito bom, ele é muito favorável. Além de que reforça o nosso compromisso social e está alinhado diretamente com a nossa missão. Para que outras empresas entendam a importância da contratação de adolescentes e jovens, o Ministério do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, promove a Semana Nacional da Aprendizagem em todo o país. É uma semana voltada para conscientizar os empresários sobre a importância da aprendizagem, mas também conscientizar os aprendizes, conscientizar juízes, procuradores, auditores fiscais do trabalho, sobre a importância de valorizar, de compreender o papel que a aprendizagem pode ter para a melhoria das condições dos adolescentes do Brasil. A lei do aprendiz funciona desde 2005. Ela determina que toda empresa de grande e médio porte tem entre 5% e 15% de aprendizes entre seus funcionários. Hoje o país tem uma média anual de 400 mil jovens em treinamento, o que contribui para a formação de adolescentes e também para a erradicação da exploração do trabalho infantil. Se a gente pegar, por exemplo, a partir do decreto 5598 de 2005 e analisar o número de aprendizes contratados comparado com a exploração do trabalho infantil, a gente vai ver que o número da exploração do trabalho infantil caiu para menos da metade do que havia em 2005 e do que há hoje, enquanto o número de aprendizes subiu cerca de 300, 400%, saindo de 50 mil para 400 mil aprendizes contratados por ano. Gabrieli, de 17 anos, está no Banco do Brasil como aprendiz há um ano e oito meses. Aqui, ela é responsável pelo dossiê de funcionários da instituição cedidos para outros órgãos. Além do amadurecimento pessoal, Gabrieli já consegue vislumbrar uma profissão. Eu quero ser uma bancária, eu quero exercer essa função, porque eu acho que é muito interessante, do jeito que eles fazem, do jeito que eles trabalham, eu acho muito interessante.